E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então acompanhar o Evangelho de hoje desta terça-feira. Estamos vivendo a 19ª semana do tempo comum. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, 10, 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança. Colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde? Não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, Se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje, desta terça-feira, décima nona semana do Tempo Comum. E o Evangelho nos fala que os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus. E aí Jesus surpreende, chamando uma criança e disse, Olha, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, não entrareis no reino dos céus. E o que as crianças nos ensinam? A criança, ela é dependente do Pai. A criança obedece ao Pai. A criança se lança nos braços, no colo do Pai ou da Mãe e confia. Sabe que ali ela está segura, não importa onde o Pai ou a Mãe estiverem indo. Elas confiam e sabem que o Pai e a Mãe estão conduzindo essas crianças da melhor maneira. E olha só, relacionando isso com a nossa fé. Temos que confiar em Deus, entregar a nossa vida a Ele e permitir que Ele vá conduzindo a nossa história. Sejamos como crianças, dependentes de Deus. Não queira ser um adolescente rebelde, distante. Não seja como criança. Dócio a voz do Pai, a voz de Deus, obediente. Porque Deus quer o melhor, assim como um pai quer o melhor para o seu filho, Deus quer o melhor para a sua vida. E por isso basta nós estarmos atentos a esta voz do bom pastor que nos instrui, que nos guia, que nos fala como devemos seguir. Não queira levar a sua vida por conta própria. Não, eu sei o que eu faço da minha vida. Não, eu sei o que eu faço da minha vida. E o evangelho de hoje também nos fala desta ovelha perdida. E tantas vezes assim nós somos. Fracassamos, falhamos, nos distanciamos do nosso Pai, do nosso bom Deus, desse bom pastor. Senhor, mas Deus vai até nós. É como que fazendo uma relação aqui, uma analogia. Quando você está num lugar que você não conhece, está perdido. Só que você tem ali um aplicativo, um Maps ou um Waze, um Google Maps ou Waze que vai te dirigindo. Não importa onde você esteja. E aí você coloca ali o seu destino. Ele vai, olha, por mais que você às vezes desvida essa voz. A voz falou, vira à direita e você errou, virou à esquerda. O que acontece? Ele diz, recalculando rota. E aí você acha um novo caminho, mas a gente sabe que vai chegar naquele destino que colocamos. O nosso destino é o céu. O nosso destino é a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E contemplá-lo face a face. Então, com o destino, sabendo disso, o nosso destino é o céu. E o que, por quais caminhos estamos trilhando para chegar a este destino, ao céu? O Senhor vai nos falando. É a voz desse bom pastor que vai nos guiando. E tantas vezes falhamos, não é isso? Erramos o caminho. Mas ele não desiste de nós. Ele diz, recalculando rota. Não, agora volte. É como esse bom pastor que vai atrás da ovelha perdida e se alegra com aquela ovelha perdida. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus nos perdoa. Mas para isso, temos que ser humildes. Como crianças, pedindo perdão a Deus, busque este sacramento da confissão. Vá até um padre, um sacerdote. É um caminho. É um remédio para a nossa vida, para a nossa alma, para recebermos esta misericórdia de Deus. E nos deixarmos que ele nos conduza em seus ombros, em seus braços, como ovelha perdida. Ali ele carrega nos ombros e leva de volta ao redio. De volta ao trajeto, ao caminho para o rumo dos céus. Temos que ser humildes. Então busque este sacramento. Não queira falar, ah não, Deus é bom. Então eu me confesso direto com Deus. Eu peço perdão a Deus diretamente. Eu não preciso de um padre. Basta eu pedir perdão. Não. Deus nos deixou este caminho. Jesus nos deixou este caminho, este remédio. Então siga por este caminho, que é o sacramento da confissão. Busque um padre, um sacerdote, que está ali na pessoa de Cristo. E impersona a Cristo. Para nos perdoar. Para te trazer de volta ao rebanho. E existe uma grande alegria no céu. Quando um pecador se converte. Quando voltamos ao estado de graça. Então não fique achando que, não, mas eu já estou muito perdido. Eu não tenho nem coragem de me confessar. Porque não, não existe isso. Sempre existe um caminho para esta ovelha perdida. E Deus quer que você volte para este caminho. E vai atrás de você. Te põe nos ombros e se alegra com a sua volta. Deus te ama. Lembre-se disso. Ele não te cansa de perdoar. Pode ser que você até se canse. Mas eu vou pedir perdão novamente. Pois é. Mas Deus não se cansa de te perdoar. Creia nisso. Ele te ama e se alegra. Quando você busca este remédio. da confissão. Porque você volta ao caminho certo. Ao caminho seguro. Que está levando ao seu destino. O céu. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E você gostou deste vídeo? Te fez bem? Te fez refletir mais aí sobre a sua caminhada na fé? Então curta. Deixe um joinha. Um like. O seu comentário. E se inscreva no canal ativando o sininho. Isso faz com que o canal apareça para mais pessoas. E chegue com a palavra de Deus a mais corações. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.